Teu olhar tá me dizendo o que não pode falar Na tristeza do teu sonho eu até posso enxergar Você ama outro alguém e não consegue esconder Alegre seu lindo olhar que também amo você Menina não fique triste quando você me olhar Quem você ama em segredo também deseja te amar Morai dentro do meu sonho pra você compreender Morai deixar de ser triste que também amo você Não pinte seus olhos lindos, não queira me enganar Meus olhos não vão mentir, não precisa nem tentar A menina nos teus olhos brilha tanto ao me enviar Com meus olhos não me escolhe que também amo você A menina nos teus olhos brilha tanto ao me enviar Com meus olhos não me escolhe que também amo você